Eu declaro aberto o nosso trabalho para o dia de hoje, nessa sessão do dia 8 de 2 de 2018. Eu solicito o senhor conselheiro Nava Neto para presidir a sessão, só para me relatar. Eu falei para o companheiro do doutor Raimundo Oliveira vindo, o doutor Raimundo Oliveira hoje não está muito disposto a presidir e pediu que eu passasse a palavra à vossa excelência para só para me relatar. Diz que o regimento não tem proibição. Perfeitamente, senhor presidente. Está aqui? Ah, está. Essas duas aqui? Quais são as asas? Carregulado. Hein? Carregulado para homologar. Não, já está vacinado. É mesmo, é. Mas já está vacinado. Já está vacinado. Broquice, já. Broquice. Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Com certeza. É. Chegou o negócio. É. Boa. Muito bem. Então, a ata, tem duas atas aqui para homologação. Deixa eu ver quais são as atas. Ata da 38ª sessão ordinária da 2ª Câmara e ata da 4ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Então, estão todas aprovadas, sem nenhuma objeção. Declaram homologadas as atas. Com a palavra, o conselheiro Edmar Coutinho para relatar o processo. Doutor, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, eu tenho o processo 12.5.2014, é uma aposentadoria por invalidez originária do IPAM, beneficiária Maria de Fátima Santos Costa, doutor Jair Cavalcão de Veira, emitiu o parecer pela legalidade e registro. Eu estou votando dessa forma, pela legalidade e registro. Processo 25.2016, aposentadoria voluntária originária da CEGEP, da beneficiária Raimunda Gomes da Silva Leite, doutora Flávia Gonzalez Leite, emitiu o parecer pelo julgamento legal e registro. Eu estou acompanhando o processo 170. Com licença, está do dia 8, essa daí é passada. Esses aqui, é aquele que o Fernando não... Senhor presidente, a secretária está me chamando a atenção que eu estava lendo a relação de julgamento da semana passada, que já foi julgada. Eu gostaria que fosse... O que eu disse, tudo sendo nulo, e aqui eu vou relatar realmente... Desconsidera-se, senhor. Está bom? Muito obrigado. É o processo 11.558, aposentadoria de Eva da Mota Feitosa, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência do Maranhão, pela legalidade e acordo com o Ministério Público. Processo 47.18.2016, do Instituto de Previdência de Ciências Municipais de São Luís e Raimundo de Jesus Moraes, de acordo com o parecer do Ministério Público, pela legalidade e registro. Assim que eu voto, a pensão do processo 10.102, de 2017, de Vitor Hugo Corrêa Gomes, pela legalidade e acordo com o Ministério Público, assim que eu estou votando. Finalmente, o processo 10.535, de 2017, uma pensão do Solange Maria Pereira, do Instituto de Previdência de Ciências Municipais de São Luís, de acordo com o parecer do Ministério Público, pela legalidade e registro. E é só. Como nada mais há se tratado, declaro encerrada a presença de sessão com a aprovação de todos os processos relatados pelo conselheiro Edmar Serra Coutrinho. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.